Olá pessoal seja todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal vamos mostrar hoje um projetinho bem simples bem pequeno mas que ajuda bastante na hora da montagem de algumas peças isso aqui vai ajudar principalmente quem trabalha na montagem de móveis de MDF às vezes trabalha sozinho no cenário que é o meu caso então eu precisava de uma mãozinha extra e sempre faltava essa mãozinha para segurar uma peça para a gente poder furar e parafusar bom toda mercenaria tem grampos sargentos então essa peça aqui eu dei uma pesquisada vi muito dessa peça nos canais gringos então não exatamente igual a essa aqui então resolvi tentar desenvolver uma que me atendesse aqui parecida com as que eu andei pesquisando e vendo então consegui uma pecinha que me ajuda bastante essa aqui já fiz ela já me serviu já ajudou porém eu já estou tendo demanda de uma menor para montagem de peças menores e uma maior para montagem de peças mais pesadas tendo em vista que eu trabalho muito com madeira maciça e às vezes monto peças maiores então vou precisar de um mais forte esse aqui fez um MDF né foi um experimento mas que já ajuda essa aqui vai ajudar principalmente numa gaveta no móvel menor e esse aqui para o serviço mais pesado então eu vou fazer um passo a passo aqui peço que vocês fiquem até o final que a gente vai demonstrar o tanto que ele ajuda isso aqui inclusive ajuda a prender peça até na bancada beleza pessoal então vou estar passando aqui para a marcação dessa peça aqui com as furações mostrando as furações as medidas que eu vou desenvolver nesse gabarito maior aqui sendo que esse aqui já está marcado ok? bom pessoal então como eu mencionei eu vou estar fazendo um menor e o outro maior a espessura dessas madeiras aqui lembrando que é resto de madeira tá? dois centímetros e meio restos que iam ser descartados aqui todas duas dois centímetros e meio essa aqui é uma madeira de 29 por 29 e essa aqui uma madeira de 16 e meio por 16 e meio então é um sargento bem menor e um pouco maior lembrando que esse aqui feito no MDF para quem só trabalha com MDF e não tem madeira na mercenaria pode estar fazendo ele com o MDF, duplar o MDF né? colar e duplar e vai estar tendo um sargento com três de espessura e também bastante reforçado eu vou optar por fazer na madeira maciça as medidas que eu vou fazer nesse maior aqui trabalhar com uma largura de oito centímetros tá? nas abas aqui basta a gente marcar oito centímetros nas pontas tá arriscando a caneta para ficar mais visível aí no vídeo tá arriscando a caneta para ficar mais visível aí no vídeo vou colocar aqui também sete centímetros de água tá arriscando a caneta 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 Então a gente vai estar cortando essa parte marcada e vai sair fora para dar formato ao nosso gabarito. Então a gente vai ficar cortando essa parte. Então a gente vai ficar cortando essa parte. Então pessoal, a peça está cortada, já no formato do nosso gabarito que a gente quer. A gente vai passar para fazer as furações, como nessa aqui. Como essa aqui é uma peça que foi desenvolvida para esse sargento, os furos são 35mm, são compatíveis com esse sargento e até com esse aqui. Mas como eu quero um sargento mais robusto, um gabarito mais robusto, quero utilizar esse sargento maior. Então eu vou ter que trabalhar com essa serra copa aqui de 50mm. Então a gente vai passar aqui para fazer as marcações. O primeiro furo vai ser centralizado. Medir de ponta a ponta e centralizar esse furo aqui embaixo. Medindo de ponta a ponta aqui, está dando 39.8. Então vamos colocar aqui 19 centímetros. E aqui a gente vai trabalhar com ele mais ou menos centralizado com esse outro corte que a gente fez aqui. A gente vai fazer mais ou menos ele aqui com 6,5 centímetros no centro do fundo. Eu vou estar fazendo a marcação, poderia simplesmente furá-la na furadeira de bancada, mas vou estar fazendo o desenho e marcação para melhor entendimento de todos. Então esse é o furo centralizado. Os furos laterais, vou trabalhar aqui com 13 centímetros da aba. Vamos calcular aqui, mais ou menos, no visual para a gente ver o que fica bacana. Podemos trabalhar com 7 centímetros de lateral. Então o desenho está feito. A gente vai passar lá para a furadeira e fazer essas furações aí e já está quase pronto o nosso gabarito. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 compartilhar no canal. Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí,